Estão abertas as inscrições para as oficinas permanentes de arte circense do Núcleo de Estudos e Experimentações com Circo e Transversalidades. Vamos saber os detalhes agora com o coordenador, Diego Esteves. Olá, bem-vindo ao programa. Obrigado. Muito bem, Diego. Boa tarde. Estas oficinas são direcionadas tanto ao público adulto quanto infantil, crianças a partir de seis anos. O conteúdo é parecido. Explica para a gente como funcionam as oficinas atendendo a dois públicos diferentes. Nós temos essas duas turmas. Embora a gente utilize e trabalhe com técnicas, praticamente as mesmas técnicas de circo, obviamente muda a abordagem. A gente tem um trabalho mais lúdico com as crianças e com os adultos a gente ainda busca uma abordagem um pouquinho mais também de trabalho corporal, de força, de flexibilidade. Mesmo que essa parte lúdica também esteja presente, é inerente ao circo na parte dos adultos. Se o trabalho corporal de coordenação também esteja presente com o trabalho com as crianças, a abordagem, assim, é a parte lúdica para se aproximar mais à criança das técnicas. E o adulto a gente pega bastante, assim, um trabalho mais corporal, de força, de resistência, de flexibilidade, que o circo também aprimora bastante. Independente disso, a gente tem sempre uma transversalidade, que também faz parte da abordagem do núcleo como um todo, assim, de trazer alguns trabalhos. A gente utiliza bastante técnicas de dança contemporânea, a própria Fernanda, que dá aula para as crianças, transformando em dança na URGS. Eu também tenho trabalho com dança, em alguns jogos de teatro, mas, assim, o mote dessa oficina, independente, a gente ter outros trabalhos com outras oficinas também, mais com dança, mas essa oficina, ela é voltada para o circo, né? Sim. Falaste da Fernanda, Fernanda Boff, que ministra a oficina direcionada às crianças. Tu ministras a direcionada aos adultos, certo? Quais são as técnicas, né? Enfim, tem tecido, tem... Que tipo de trabalho dentro da oficina? A gente, na oficina dos adultos, especificamente, a gente tem bastante um mote com o tecido, né? Que tem bastante procura e, independente disso, ele trabalha bastante, aprimora bastante a questão corporal e... Mas a gente divide a aula sempre um pouquinho com cada técnica, assim, né? No caso dos adultos, a gente sempre tem um período da oficina que é voltada para o tecido. E é a segunda hora da oficina. Ambas oficinas têm duas horas de duração. Então, na primeira uma hora, a gente trabalha com aquecimento, preparação corporal, alongamento e tal. E aí, alguma outra atividade, ou malabarismo, por exemplo, com bolas e com outros objetos. Só o malabarismo daria uma oficina inteira. Existem diferentes técnicas de malabarismo, diferentes objetos. E também tem os equilíbrios acrobáticos, que são as pirâmides, as evoluções, que um se equilibra com o outro, sobre o outro. A gente também trabalha um pouco com o trapézio. E tem o tecido, que é assim, que é a grande pedida, que o pessoal gosta bastante, assim. É aberto, quer dizer, todo mundo pode participar, tem algum pré-requisito, seleção? Não, não. As duas oficinas são abertas, assim. A gente tem um grupo de alunos que seguem há mais tempo com a gente, assim. Mas sempre tem esse trânsito normal, assim. Tanto que na oficina dos adultos, por exemplo, a gente tem três horários semanais. E os alunos articulam esses horários. Às vezes vão na terça e na quinta, às vezes quinta e sábado. Então, tanto tem esse trânsito, tem sempre gente entrando. Embora a Fernanda dê oficina para as crianças e eu sou a responsável da oficina dos adultos, a gente participa também das outras oficinas, por exemplo, a oficina dos adultos. Quando tem uma turma maior, a Fernanda pega os iniciantes e eu fico com os alunos mais avançados. A gente divide a turma também para dar conta, quando a turma está muito grande, assim. Mas tem esse trânsito normal de alunos entrando e saindo, assim. Uma curiosidade aqui, Diego, quando a gente fala em circo, a figura do palhaço na oficina está contemplada? Tem algum trabalho direcionado a isso? A questão do palhaço é bem interessante no sentido, assim, dessa promoção do encontro, assim, do jogo. Eu utilizo bastante alguns jogos, eu já fiz algumas oficinas de palhaço, embora não considerem um palhaço, não trabalham especificamente com isso. Mas funciona bastante, assim, para quebrar o gelo, assim, e para estabelecer algumas questões, por exemplo, que no circo é muito importante em trabalho coletivo, que é de um confiar no outro, né? E essa confiança não tem que se dar necessariamente só para a fala, no olhar, no toque, na confiança no outro. Então, esse trabalho de construção do palhaço, que se trabalha bastante, quem trabalha com isso, com jogos, com trabalhos coletivos, a gente usa bastante isso na aula. E porque também tem essa memória do palhaço, também, essa coisa que as pessoas, quando chegam na oficina de circo, sempre remete a isso, né? Então, de uma forma, isso está sempre presente na oficina, assim. Legal. Vocês estão promovendo essa oficina já há dois anos dentro da casa Tony Petzl, né? E tem um trabalho de pesquisa dentro do Núcleo. Eu sei que estão abertas as inscrições também para uma audição, né? Para novos integrantes do Núcleo, é isso? Isso. O Núcleo está completando cinco anos agora. Então, as oficinas é uma das partes do Núcleo. A gente, além das oficinas, que acontece na Casa Cultural Tony Petzl, a gente ensaia lá permanentemente e apresenta lá permanentemente. Então, essas oficinas são ministradas pela gente. Tem outras oficinas ministradas por outros integrantes do Núcleo. Independente disso, a gente tem espetáculos e estamos abrindo uma audição para novos integrantes. Porque a ideia do Núcleo é ter esse espaço continuado, permanente, de pesquisa, de treino, de ensaio. E dentro disso, são articulados diversos projetos de obras cênicas e além das oficinas. E cada integrante vai mais pela sua vertente. Tem gente que é mais da dança, tem gente que tem um foco mais no circo. E quando no circo, no malabarismo ou no aéreo, tem gente do palhaço, a própria Jennifer, que tu conhece, que é palhaça e bonequeira para cima do Núcleo. Tem a Lia, que também é palhaça. Então, a gente está abrindo uma audição para mais pessoas que sejam interessadas em fazer esse trabalho colaborativo, em trocar e desenvolver os seus projetos também de forma colaborativa, compartilhada, dialogando. A gente sempre aprende com o outro. Se eu preciso enrolar mais alguém do teatro, eu convido alguém para me orientar. Se eu preciso resolver alguma coisa, uma técnica de malabarismo, eu chamo alguém do malabarismo. Assim, a gente vai desenvolvendo os projetos juntos. As oficinas iniciam amanhã. Tem quanto tempo de duração? As oficinas... Cada oficina tem duração de duas horas. Elas permanecem durante o ano todo, até dezembro. Amanhã inicia das crianças pela manhã. Às vezes amanhã, a das crianças acontece quinta e aos sábados à tarde. E as adultas têm três horários por semana, que é terça e quinta à noite, a partir de 19h30 e sábado às vezes amanhã. Elas iniciam amanhã e vão permanentemente até dezembro, sem pausa. Legal. Ainda dá tempo de se inscrever, certo? Pode escrever pelo nosso e-mail e pode ser só todas as informações pelo site, que é o necitra.com. Obrigado pela participação no programa. Eu que agradeço. E, Diego, até a próxima. Até a próxima. Bom, então, quem se interessou nas oficinas permanentes de arte sessense, iniciam amanhã na Casa Cultural Tony Petzel, ali na Cristóvão Colombo, número 400. Manda e-mail pelo necitra.com.br. Mais informações também no site deles, necitra.com. O Estação Cultura de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã com mais informações do cenário cultural do Estado. Nós vamos encerrar o programa. Conforme a gente comentou aqui o assunto com o Paulo Moreira, o Gustavo Telles, ele fez uma performance aqui no programa em fevereiro no estúdio e a gente vai assistir. Tchau e até a próxima. Quero eu poder lhe dizer Que o tempo não vai nos afastar Sei que não há distância em teu Em meu coração Porque estamos juntos Passam os dias, os anos A vida segue seu curso Mas quando nos encontramos Sei que entre nós nada mudou Quero eu poder lhe dizer Que o tempo não vai nos afastar Sei que não há distância em teu Em meu coração Em meu coração Porque estamos juntos As coisas ganham sentido Quando estou ao teu lado Quando estou ao teu lado É estranho É estranho dizer Mas não sinto dor Ou saudade Sei que um dia a gente se vê Eu não vai nos afastar Eu quero te dizer Que o tempo não vai nos afastar Eu quero te dizer Que o tempo não vai nos afastar Eu quero te dizer